Quando tocou a nossa música lembre Chorei, chorei, chorei Saudade, dade, amarela, chorei Vida, paquete, chamele, chorei Quando tocou a nossa música lembre Chorei, 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 chorei Saudade, dade, amarela, chorei Adelém, saia de cima, Adelém Sigo trabalhando, tira a mão Tá em cima, ai Dois Bonito de ideia, já foi o terceiro Tá rodado, tudo louco Fui procurando a cara pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na banquejada, mas com a mente dela Ô, vargueiro, pra sofrer Chorei, chorei Vida, paquete, chamele, chamele Vida, paquete, chamele Vida, paquete, chamele Bora, Dede Chorei, chorei, chorei Tem duas, Dede Bora, Dede Dede da São Francisco Tá dormindo aí, né? Chorei, 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 chorei Bora, bocete Boa, bora, bora, bora E fecha os olhos E tira a roupa E solta a boca Que tem o pé E que a calma contida Meu desejo Que me leva